Oi gente, bem-vindos a Porta da Lu. Hoje eu tô aqui porque eu queria compartilhar um presente que eu ganhei. Gente, olha que pequenininho. Olha, eu ganhei essa mudinha de rabo de rato. Eu acabei de plantar. Tô bem feliz. Gente, é muito miudinho, ó. A pontinha tá verdinha, mas eu acabei de plantar. Gente, não adubei, porque é a primeira vez que ele tá chegando aqui, né? Não adubei, apenas fiz o meu substrato. Areia, terra preta, carvão e húmus de minhoca. Então, o húmus já dá uma adubação. Eu não quero adubar com 4, 14, 8 ou osmocote, porque ele ainda vai enraizar. Então, eu não quis fazer isso com ele. Tô muito feliz. Não sei como cultiva. Vou cultivar igual ao meu rabo de macaco e o meu rabo de gato. Deixa eu mostrar como eles estão pra vocês. Esse meu rabo de macaco, gente, quando eu ganhei, eu ganhei foi esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Vocês estão vendo que abriu uma bifurcação aqui? Ó. Então, ele brotou a partir desse pedacinho que eu ganhei. E ele tá, ó, desse jeito. Agora, eu vou mostrar o de gato pra vocês. O de gato tá aqui. Agora que ele começou a brotar, ó. Tá vendo, gente? Eu ganhei ele. Tava assim, ó, pequenininho assim. Ele aqui cresceu tudo isso. E agora tá brotando. Ele já tem osmocote, como vocês estão vendo aí. Eu só coloco adubação quando eles já estão enraizados e começam a brotar. Então, gente, é... Eu vou fazer com esse do mesmo jeito que eu fiz com os outros. Eu coloquei nessa parte, porque aqui só pega o primeiro solzinho da manhã. Pronto, gente. O carro do abacaxi acabou de passar. Tive que dar uma pausa. Então, aqui, gente, como eu tava falando, eu vou cultivar ele do mesmo jeito que eu cultivei os outros, que deu bem certo. Ele tá aqui, nessa parte. Que só pega o primeiro sol da manhã. Até eu ver que ele enraizou, ele vai ficar aqui. Pegando aquele solzinho da manhã e tal. E depois eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os outros. Os outros pegam seis horas de sol, gente. Seis horas estão daquele jeito. Eu quase não molho. Eu vou fazer a mesma coisa. Tô muito feliz. Quem me deu foi a minha amiga Hilda. E, gente, acreditem. Os três eu ganhei da mesma pessoa. Eu acho que quando a pessoa dá com carinho, eles se desenvolvem bem, né? Não, gente? Então, é isso. Queria compartilhar com vocês minha felicidade. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.